Eu encontrei minha garota lá no Largo da Matriz Nós fomos fazendo papo e dando uma chupadinha A soda tava gostola e a noite tava quentinha A noite tava quentinha, a soda geladinha A noite tava quentinha, a soda geladinha Lá naquele recinto só tinha eu e a na louça Vem um banho de salada, ela me fez uma sambusca Eu pedi com mostarda, ela pediu que a teixou Eu queria com mostarda, ela pediu que a teixou Eu queria com mostarda, ela pediu que a teixou Eu queria com mostarda, ela pediu que a teixou Eu queria com mostarda, ela pediu que a teixou Eu queria com mostarda, ela pediu que a teixou Obrigado.